Esse é o Notícias da China em dois minutos. China criará centro de mediação para lidar com disputas intergovernamentais ou políticas e comerciais. Pequim acordou estabelecer órgão em Hong Kong e unificar visões de países em torno de uma carta comum. China quer priorizar a mediação para a solução de controvérsias no lugar de litígio e arbitragem. A proposta está relacionada à meta recente de promoção da paz e da segurança em países marcados por conflitos. Ativos das estatais chinesas cresceram quase duas vezes mais que a economia da China em 2021. Excluindo o setor financeiro, ativos das estatais aumentaram 15%, atingindo 230 trilhões de reais. Empresas públicas se destacaram como um motor econômico, gastando e investindo, enquanto privadas recuaram. As estatais respondem por 25% da economia e dominam setores-chave, como energia, finanças e transporte. Cientistas chineses conseguem aumentar significativamente o teor de proteína em variedade de milho. Pesquisadores clonaram um gene que controla o uso eficiente de nitrogênio na planta. Mais de 70% do milho na China é para a ração, mas pecuária e avicultura ainda dependem da importação de soja. Aumento de um ponto percentual na proteína do milho reduziria a importação de soja em quase 8 milhões de toneladas. Dois pandas chegam ao Catar para a Copa do Mundo em novo aceno da diplomacia do panda da China. A China começou a utilizar pandas como gesto diplomático na década de 1930. Isso ajudou a promover a sua imagem até 1982, quando conservacionistas levantaram preocupações. Embora pandas não corram mais risco de extinção desde 2016, é raro que sejam enviados ao exterior. Assine o boletim Notícias da China em donxinnews.org